A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar Não me encontrando foi ao Morro da Favela Com a filha da Estela pra me perturbar Santo Cristo, que por uma parte é chamado Morro do Pinto Porque exatamente pega a Arroba do Pinto E a parte da frente de Santo Cristo que dá pro porto Na verdade foi um bairro que foi urbanizado no começo do século XX E que recebeu uma leva muito grande Exatamente nessa virada do século de migrantes Migrantes espanhóis, migrantes portugueses, migrantes italianos Que chegavam, que vinham da crise europeia Que vieram por causa da Primeira Guerra Que vieram em busca de trabalho E em busca de uma nova vida no Brasil e no Rio de Janeiro Já foi no Morro dos Cabritos provocar conflitos Já foi no Morro do Pinto acabar com sangue Nos anos 70, quando as atividades do porto foram sendo desativadas A característica da população mudou um pouco As casas envelhecem Intervenções urbanas, construções de viadutos Que mudam completamente o perfil da região E nos afastam daquele bairro bucólico Narrado por Machado de Assis E nos afastam daquele bairro bucólico E nos afastam daquele bairro bucólico E nos afastam daquele bairro bucólico